E aí, pessoal, beleza? Vou usar aqui para mais um vídeo de Kindle Hearts 3.5.8.0.2. E de passagem a gente começou a fazer o Mission Mode E aqui eu vou tentar fazer as missões que estão faltando Pelo menos por enquanto, né? Porque ainda tem mais missão para liberar Vamos seguir, então O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Quero impor... Quase. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, gente. Vamos lá. 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 Vamos lá.